O fenômeno de Reynold, também conhecido como doença ou síndrome de Reynold, é caracterizado por uma alteração na circulação sanguínea das mãos e dos pés, que faz com que a coloração da pele varie de forma brusca, iniciando assim com pele pálida e fria, passando para azulada ou roxa, e por fim regressando a coloração avermelhada normal. Esse fenômeno também pode afetar outras regiões do corpo, principalmente o nariz ou os lóbulos das orelhas, e embora suas causas específicas não sejam conhecidas, é possível que esteja associada à disposição ao frio ou alterações emocionais repentinas, sendo também mais frequente nas mulheres. Os principais sintomas da síndrome de Reynold surge devido a alterações da circulação sanguínea, como consequência do estreitamento dos vasos sanguíneos, o que promove diminuição do fluxo e consequentemente de oxigênio para a pele. Assim, os principais sintomas da doença são a mudança da cor dos dedos, como já havia dito, fica pálido, depois fica mais roxo devido à falta de oxigênio para o local, sensação pulsante nesse local afetado, formigamento, inchaço também, dor ou sensibilidade, surgimento de pequenas erupções que ocorrem na pele e mudança também na sua textura, no caso da pele, tá? Os sintomas da síndrome de Reynold surgem principalmente devido ao frio extremo ou exposições a temperaturas mais baixas por longos períodos, além de também poder acontecer como consequência de um intenso estresse ou de algo emocional muito forte, tá? Normalmente, medidas simples, como evitar o frio, usar luvas ou meias grossas no inverno, são suficientes para aliviar os sintomas e diminuir, assim, aquele desconforto causado, né? No entanto, quando os sintomas não passam mesmo com essas medidas, é importante consultar um médico para que sejam feitos os exames que permitam identificar a causa da síndrome de Reynold e ser indicado é o tratamento mais adequado, tá? Mas como confirmar, então, esse diagnóstico? Deve ser feito por um médico, primeiramente, no início, por um clínico geral, que é através de realizações de exames físicos em que são observados os sinais e sintomas apresentados pela pessoa. Além disso, para descartar outras situações que apresentem os sintomas que eu já havia dito, como inflamações ou doenças autoimune também, tá? O médico, ele pode indicar a realização de alguns exames, como o exame de anticorpos antinuclear e velocidade de sedimentação, das hemácias, que é conhecida como VHS, para que ele possa, aí, ver e descartar outras doenças relacionadas, tá? As possíveis causas, aí, do fenômeno de Reynold está principalmente relacionada à exposição constante e prolongada, como eu já repeti, mão de vez, ao frio, que resulta na alteração do fluxo sanguíneo. Mas, essa situação pode, também, ser consequência, aí, de alguma coisa, ou uma situação passando, aí, ser conhecida como doença de reino secundária. Então, dessa forma, tem outras causas, tá? Pode ser esclerodermia, está relacionada com ela, a poliomicite e a dermatomicite também, se você tiver artrite, reumatoide, síndrome de Jogran, hipotirodismo, síndrome do túnel do carpo, a policitemia vera e a crioglobulinemia. Isso mesmo. Além disso, esse fenômeno de Reynold pode acontecer como consequência de uso de algum medicamento também, tá? Ou, a pessoa que fuma, realização de atividades com movimentos repetitivos também pode causar. Em relação ao tratamento, normalmente, o tratamento não necessita tanto, tá? Sendo apenas recomendado, na maioria dos casos, que a região seja aquecida para que a circulação seja ativada e restabelecida. Mas, é importante ir ao médico, tá, gente? Caso os sintomas persistem ao extremo, tá? Fique, caso a mão fique escura, pois pode significar que esteja havendo morte dos tecidos devido à falta de oxigênio, podendo ser necessária a amputação da região. Então, preste muita atenção nesse sintoma. Se você notar que mudou para uma cor aí muito escura, é importante ir logo ao médico para que seja avaliado, tá? Não deixe de ir, não. Esse vídeo, ele só está dando uma explicação mais detalhada, mas não vai modificar e nem vai trocar aí a sua consulta e o seu tratamento, tá? Para evitar essa necrose, é recomendado evitar locais frios e usar luvas, como eu já havia dito, meias, enfim. Além disso, é indicado um não fumar, pois que a nicotina também pode interferir nessa circulação sanguínea, reduzindo a quantidade de sangue aí que chega às nossas extremidades. E quando as extremidades ficam constantemente aí expostas nos frios, elas ficam embranquiçadas, isso finalmente está relacionado com outros problemas de saúde. Então, quando está aí ficando embranquiçada, pode estar relacionado a outro tipo de problema, tá? O médico pode ser recomendado aí o uso de remédio, para que possa diminuir, assim, esses sintomas que incomodam. Se você chegou até o final, você gostou do conteúdo? Muito obrigado! Compartilhe, curta, comenta, porque compartilhar, curtir e comentar ajuda muito o canal. Eu peço muito para vocês que ajudem aí o artrite hematóide, muito além da junta, a ir subindo mais e mais, para que outras pessoas possam encontrar o canal. Comente aqui embaixo, dando a sua opinião. Ah, qual é a sua cidade? Não se esqueça de se inscrever se não é inscrito. Eu espero você nas redes sociais do Artrite. Está tudo aqui embaixo na descrição do vídeo. Fiquem todos com Deus. Tchau, tchau! O fenômeno...